Ai, graças a Deus. Vamos movimentar o jogo ou a gente vai ficar batendo nas mesmas pessoas. A estratégia é muito importante, muito. E desde o início eu sempre quis entrar aqui, tipo, estratégia e coração. Sim. Sabe? Saber dosar, né? Saber dosar e não pegar o coração e colocar no c****** de uma caixa e fechar. E embora, isso ai. Valeu. Ah, o assunto chegou, o povo saiu. Galera, eu tava comentando mesmo. Quem quiser falar algo pra mim, fala na cara, tá? Pior do que dar aquele dobro que falar na cara. Meu bem, se a carapuça servir, eu não posso fazer nada. Não é carapuça, Larissa, eu peguei você falando de mim na cara. Só tem você aqui dentro da casa. Se você quis entrar aqui acomodada, pode entrar. Só tem você aqui dentro da casa. Eu não quis. Tem só você. Faça teu jogo, faça o meu, respeita a minha pessoa. Como eu disse, a carapuça servir, eu não posso fazer nada. Agora, não tem só você aqui dentro da casa como estrategista, não. Eu acho que a carapuça serviu como você pra você. Se você acha que o único estrategista da casa é você, você tá enganado, meu amor. Não é só você aqui que sabe jogar, não. Vai lá, plantinha. Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. Que mentira! Não é verdade. Lá de fora? Claro. Que mentira! Como que mentira? Vai, vale, continua. Você é uma das mulheres mais desejadas do Brasil, mulher. Tu falando? Que conversa. Vai, continua. Não, mas é complicado, sabe por quê? Um beijo, um relacionamento, envolve outras coisas. Com certeza. E eu entrei aqui pra fazer o jogo arriscado. Tô com muita vontade de colocar a Lina em xeque. Porque eu vejo a Lina como uma maior manipuladora desse jogo. Ela usa duas pessoas com uma mente muito mais fraca que a dela pra apoiar ela. Ela vai me ajudar a matar. Ela vai me ajudar. 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 Boa noite, tenham cuidado. Boa noite, né? Boa noite, boa noite. Vou dormir bem. Vamos lá, Esvô. Você precisa fazer dois gols ou um gol e cinquenta pontos para disputar com o Lucas a liderança. Atenção, Esvô. Menos de cinquenta está eliminada. Primeiro lançamento autorizado. Sem a boa, fizeram o ponto. Lucas Bissoli é o líder da semana. Preste muita atenção. Indique agora uma pessoa para o paredão. Calma, amiga, respira. Ela está branca. Pode falar? Eu estou tremendo toda. É para eu fazer alguma coisa agora? É. Mande alguém para o paredão. Isso é isso. É? É, isso. Gustavo. Eu esperava. E boa. Meu Deus. Um. Arthur, se tirar o três, é o anjo da semana. Vestidos de fita cassete, os dois castigados deverão se revezar no toca-fitas localizado no gramado. Como eu sei que o monstro é bem ruim, acho que pessoas que estiverem juntas falando, acho que fica menos pior. Então, eu vou dar para a Laís, que ainda não foi. E a outra pessoa que não foi. A Jessi não foi. Larissa não foi. Vou dar para a Larissa. Desculpa aí, Larissa. Não, não precisa pedir desculpa, não. Obrigada. Caola! Foi daqui que me chamaram? Caola! Ele não te merece. Sabe quando que vocês vão acordar para o jogo? Quando tiver as três no paredão. Aí tem que sair uma. Tá, mas assim, é assim que você joga, não é assim que eu jogo. Se o meu coração diz que eu não devo fazer uma coisa, eu não vou fazer. Se for auto imune, é tu ou ele. Tomara que não seja. Tá malucando. Isso aí eu já sei que tu pensa assim, mano. Tá tudo certo. Então é isso. Não muda nada. Beleza. Você acha que eu penso assim? Eu acho. Não, acho que eu penso em você. Você acha que eu penso em mim? Mas isso você já sabe, mano. Tá, mas em que momento você acha isso? Em todos. Estou vendo quão otário esse moleque é, cara. O bagulho é doido, meu irmão. Não, mas o papo que ele deu é muito papo de otário, tá ligado? Arthur Aguiar, com A de anjo, pra quem vai o colar da imunidade? Então, na semana passada, eu quase executei um pensamento pra que eu pudesse me defender do paredão, que depois eu tive a oportunidade de ver que era um pensamento equivocado. Tive a oportunidade de reconhecer isso, de pedir desculpas pra essa pessoa. Então, pra que ela não corra esse risco de ir pro paredão hoje, esse meu colar vai pra a Nath. Eu só acho que tá. Muito bem, temos Nath imunizada. Lucas, Lucas Bissoli, meu líder, quem vai pro paredão e por quê? Então, Tadeu, meu voto vai ser pra Bruna. Nessas últimas semanas, a gente acabou trocando o voto e se ela estivesse na minha posição, provavelmente ela me colocaria lá. E vamos à votação da casa. Formem três grupos. Então, aqui vai sair três votos no DG e quatro votos na Jess. Vocês vão ter que entrar em consenso pra mandar pro paredão uma pessoa de outro grupo. 10. É isso. É isso. É isso. É a maioria. Maioria. Jess. Eu preciso de um nome com o qual todos concordam. Não, não, acho que pela maioria eu vou. Então, todos concordam com esse nome? Sim. Com dor no coração, mas... Com muita dor no coração. Eu também. Ela nunca foi minha opção de voto, mas pra me proteger, eu sim votarei a Nelson. Nela quem? Na Laís. Laís. Todos concordam com esse nome? Não. Quem concorda, levanta a mão. Então, eu não concordo, mas a democracia é... Eu também não concordo. Vamos falar outro nome. É do nada o Eli, assim? É o mesmo argumento. Só que a gente tem que votar o DG do lado. Vamos pé. Eli também. Está decidido este nome, certo? Certo. Estou votando uma pessoa que não votaria em nós, mano. Mas beleza. Irmão, mas é que... Mas não é isso a movimentação. Não vou votar. A parada é a movimentação. Não, a Laís também é a movimentação, gente. É, cara. Mas ela é bem aqui dentro, irmão. E aí o Eli também é. Mas eu tenho mais estindades com a Laís do que com o Eli. É, eu também. Eu também. Não, mas a gente está falando sobre uma estratégia. Se ela for lida, ela vai botar o Eli ou eu. Pensando nesse cenário, que é Gustavo, Bruna. Eu proponho de um grupo o Pé e do outro grupo a Laís. Que elas acabam tendo essa rede de proteção também dentro de seus grupos. E pouca movimentação na casa. Entre o Pé e o Pé e o Laís, para mim seria o Pé. É, para mim seria o Laís. Todos têm que concordar. Eu colocaria uma pessoa de um outro grupo. Então, eu colocaria o Pé. O Pé. Acho plausível. Pode ser. Então, então. Todos concordam. Ok. E agora, ela tem chance de ultrapassar todo mundo e se salvar do paredão. Ai, senhor. Jessi, que número você escolhe? Vou escolher o número 28. Jessi escapou do paredão. Que união é essa? Tipo assim, as minas escolheram ele, tá ligado? Óbvio que escolheu, mano. A Jessi, a Alina e a Natália escolheram ele. Acho que eu me to peço. E aí o Thiago foi o voto vencido. Relaxa, mano. Qual é, qual é, mano? Viaja não, por favor, mano. Bom, tem até amanhã para pensar. Se amanhã eu resolver, minhas malas já estão prontas, tá ligado? Agora, irmão, qualquer assunto que fala de jogo, eu falo, mano, sai de perto de mim. Você tá certo, né? Desculpa. Tômo junto. É isso aí, né? Essa matemática aí não fecha mesmo, não. Não, eu não tô te põe de nada, mano. Não, eu sei que você não tá me culpando. Eu só tô... É o que eu te falei na academia. Quando eu acho que eu erro, eu chego e falo, mano. É, foi mal. Isso aí. Não ganha de jeito nenhum? Arthur, eu vejo que ele é uma pessoa super interesseira aqui. dentro da casa que se aproxima das pessoas pra lhe beneficiar no jogo. Eu não sou sua maior adversária aqui. Eu acho que você tem adversários aqui que você tem medo de enfrentar. Por exemplo, a Jade. Eu não tenho medo, não. Deixa eu falar. Você acha que ela é foda lá fora e ela é... E você tem medo de colocá-la no paredão e ela voltar. Coisa que ela não teve com você. Você não é homem e tem peito suficiente pra entregar ela. Não sou homem, não. É, não. Eu acho que você, dentro do jogo, você não se posiciona. Oi? Oi. Não, você começou a se posicionar agora, que a água bateu na bunda. Nunca. Foi só agora. Pra mim, você tá perdida no jogo. Essa é a minha opinião. E é exatamente por isso que eu votei em você. Sobre indicar a Jade, eu não tive o poder de indicar a Jade, até porque eu ainda não fui líder. Mas eu não tenho problema nenhum indicar ela. Se eu tiver a oportunidade de colocá-la no paredão, eu vou colocar, porque eu não vou agir com a emoção. Eu vou agir com a estratégia. E eu acho que você não ganha de jeito nenhum, porque você joga na emoção. Eu acho que ela tem um p*** de conteúdo, mas em alguns momentos eu acho que se apoia assim em algumas outras opiniões. Então, o seu lugar ali, que no caso você é uma professora, né? Que é uma das profissões mais lindas e nobres que existe. Quando você for justificar sobre qualquer coisa que eu tenha feito aqui no jogo, usa única e exclusivamente o que você viu aqui dentro. Porque você trazer o fato de eu ser professora pra justificar o que você falou, me magoou demais, porque eu tenho uma responsabilidade... Você não entendeu mais uma vez. O meu conselho era, traz o seu lado do professor pro jogo. Pois é, mas eu não aceito você associar a minha profissão com o que eu faço lá fora. A responsabilidade moral que eu tenho para com os meus alunos, que são crianças e adolescentes, pra uma realidade que acontece dentro de um jogo, que não tem nada a ver. Então, você me ataca os outros e quando as pessoas falam sobre você... Mas eu nunca ataco ninguém usando coisas da vida. Como é que é isso? Você tá me vitimizando pra mim? É isso? Não tô me vitimizando, não tô me vitimando. Ah, então você tá me chamando pra se vitimizar, pô. Não tô, não tô. Eu tô colocando como eu tô me sentindo. Que quando você quer me atacar, você me ataca. E quando você vai falar sobre você... Pô, várias vezes. Então fala aí, cita aí. Acabou. Desculpa, me perdoa, não vou mais fazer isso. Você começou a fazer um show aqui, mano. Ah, então tá bom. Óbvio que é isso a parada. Tá bom, Pedro. Mais uma vez, sua opinião sobre mim. Tá tranquilo. Quem entra no BBB é como um livro zerado, com as páginas em branco. E começa a escrever sua história. Então pode ter uma história linda aqui fora. Pode ser uma pessoa incrível. Uma pessoa de tantas conquistas. Não interessa. Não é sobre o seu potencial, os seus amigos, a sua força na vida. É apenas sobre esses poucos dias vividos aí. Quando você escreve as suas páginas no livro do BBB, você se arrisca. A única maneira de não correr esse risco é não escrever. Então pensa aí. O que será que você fez pra ir embora? Talvez se você tivesse mais tempo, a gente sabe que você poderia ter feito muito mais. Mas o tempo acabou. E essa votação na internet deixou uma mensagem bem clara. O povo quer ver história. Quem sai hoje é você, Bruna. Ele disse, let's get out of this town. Drive out of the city, away from the crowds. I saw that heaven can't help me now. Nothing lasts forever. But this is gonna take me down. He's so torn. He's so torn. He's so built, but he does it so well. I can see the end as it begins. My own condition is... Parabéns. Parabéns. Gente, amei muito conhecer todos vocês. Participar disso aqui foi um sonho. E bom jogo pra todos vocês. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém